Eu, hoje um irmão escreveu para mim perguntando se era pecado assistir filme de ficção, ler livro de ficção, eu disse que não, é pecado, até eu disse para ele que eu prefiro ficção do que filmes bíblicos, porque os filmes bíblicos e os livros bíblicos, não livro de comentário bíblico de bons autores, mas novela bíblica, filme bíblico, eles têm tantos erros que se você assiste você fica com aquilo gravado na memória e quando vai ler a bíblia acha que está faltando coisa, porque no filme tinha umas coisas tão interessantes e umas coisas tão emocionantes, então eu não assisto filme bíblico, não assisto, mas filme de ficção, livro de ficção, esses eu acho interessante, eu gosto, e esses dias eu estava vendo no Prime da Amazon, eles colocaram a série inteira de Star Wars, de Guerra nas Estrelas, que eu assisti em 1978, o primeiro, 78 foi até o ano da minha conversão, e eu falei, vou ver agora para relembrar, ver na ordem, porque ela foi tudo publicada fora de ordem, e uma coisa que aparece ali, aquelas naves, elas são todas armadas, elas têm um monte de canhões laser, tem metalhadoras laser, sai, sai aqueles foguetinhos de monte, aquela coisa toda para defender as naves, mas elas têm um campo de força, e o campo de força, ele vai diminuindo, à medida que vai levando bombas, pancadas, ele vai diminuindo, e nós temos um campo de força, mas esse campo de força que nós temos não é nosso, mas é na força, fortalecemos-nos no Senhor, e na força do seu poder, no poder do Senhor, e para poder se fortalecer no Senhor, nós temos que primeiro entender que nós não temos força alguma, nós não temos, nós somos Davi, querendo enfrentar um gigante, e se nós tentarmos colocar uma armadura humana, como Davi tenta colocar no começo a armadura que era humana, não é? nós não vamos conseguir, ele teve que largar tudo, e confiar no Senhor, e foi lá com cinco pedras só, e só afunda, e com isso ele venceu o gigante, então, nenhuma força existe em nós, agora, para eu me fortalecer no Senhor, e na força do seu poder, eu tenho que estar em comunhão com o Senhor, porque eu tenho que ser energizado pelo Espírito Santo, eu tenho que receber sabedoria do Senhor, porque não basta a gente saber que existe um inimigo, que é Satanás, e os seus anjos, e os seus demônios, querendo me combater, se eu não tiver sabedoria de como, como me defender, como usar da armadura de Deus, porque no versículo mais adiante, quando ele fala, no versículo 11, né, que é o seguinte, Efésios 6, 11, Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o diabo, não, contra as astutas ciladas do diabo, as astutas ciladas do diabo, Satanás não nos ataca, assim, de frente, batendo de cara, eu sou Satanás, vou atacar você, não é pouco, ele sabe muito bem as nossas fraquezas, ele vai no ponto, então, a gente sempre deve perguntar, peraí, isso aí vem vindo da onde? Vem vindo da onde, esse ataque que eu estou recebendo, qual o objetivo disso? O que o inimigo quer? Como ele espera que eu reaja? A gente sempre reage do jeito errado, nós recebemos um xingo, nós estamos brigando com a esposa, ou com alguma coisa, e a gente reage sempre com a carne, e ele quer isso, ele adora quando a gente faz isso, então tem que parar e pensar, peraí, qual será a estratégia que Satanás está usando agora? onde ele quer me atingir, porque não é apenas um combate contra as regiões celestiais, os anjos e os poderes, as poderestades, mas é um combate também contra ciladas, o que é uma cilada? Uma cilada é aquela que a mulher de Potifar armou para José, José estava numa cilada, porque ele foi lá, ela mandou todos os empregados embora, para ficar sozinha com ele, e aí então tentou agarrá-lo, era uma cilada, o que ele fez nessa hora? Ele fugiu, porque ali, na verdade, Satanás estava por trás daquilo, mas o problema dele era a carne dele, e quando Satanás nos leva a uma tentação, que vai pegar a nossa carne, aí não é luta contra a carne, e aí o que faz? A carne está envolvida? Fuja, fuja, é muito importante fugir, porque tem que entender que Satanás tem os seus ardis, Agora, voltando à questão do poder, que nós não temos em nós mesmos, nós nunca temos poder em nós mesmos, e nenhum cristão deveria jamais ousar fazer qualquer coisa na sua própria força, voltando a Efésios 6.10, no demais irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, ele vai falar depois de toda a armadura de Deus, mas tem esse detalhe do versículo 11, que são as astutas ciladas do diabo, e nós devemos sempre estar atentos a ela, nós não somos mais inteligentes que o diabo, mas nós temos uma vantagem muito grande, o diabo não entende as coisas de Deus, ele tem quatro mil, seis mil, seis mil anos de experiência, sei isso, não é quatro mil anos de experiência, seis mil anos, eu acho que é, eu não sei as pontas, seis mil anos de experiência, de tentar o homem, e de observar o homem, ele sabe, ele consegue ler as micro expressões do meu rosto, ele sabe o que eu estou pensando, ele sabe quando eu estou triste, quando eu estou contente, quando eu estou mentindo, ele sabe tudo, aquilo que o melhor detetive do mundo consegue fazer, Satanás faz aquilo a inésima potência, de conseguir identificar reações de feições e tudo mais, então ele está percebendo tudo, ele tem experiência em tudo, mas ele não conhece, ele não conhece a verdade, olha que vantagem nós temos, Satanás não entende a verdade, porque a verdade só pode ser entendida por quem tem a mente de Cristo, e Satanás não tem a mente de Cristo, é somente o homem espiritual que entende as coisas do Espírito de Deus, e Satanás não é um homem espiritual, ele é um querubim, conviveu, convive no céu e tudo mais, mas não tem a mente de Cristo, ele não tem a mente de Cristo, e essa é a vantagem do crente, mas para eu estar preparado para essa batalha, eu tenho que estar próximo, porque aí entra a comunhão, o que é comunhão? É estar próximo, quando eu andava perto do meu pai, e acontecia alguma coisa, meu pai olhava para mim, dava uma olhadinha assim, pronto, eu já sabia o que era, se uma pessoa que estava conversando falasse uma mentira, o meu pai fazia assim, dava duas puxadinhas de nariz assim, eu já sabia que o cara estava falando mentira, ele já mandava o recado para mim, mas eu só ia escutar isso se eu estivesse do lado dele, essa percepção que ele tinha, que eu ainda era criança, eu não tinha essa percepção, para eu ter, eu tinha que estar do lado dele, por isso que comunhão é andar perto do senhor, para perceber o olhar dele, perceber as duas fungadinhas, perceber os sinaizinhos que ele dá, e dá sinaizinhos para quem está perto dele.